Pessoal, saí da inauguração da Cicred e já estou na reinauguração da nossa amada Guarda Mirim. Eu vou conversar agora com a Anier Lopes Araújo, ela é coordenadora da Guarda Mirim na cidade de Moarama, no Paraná. Tudo bem contigo, Anier? Tudo bem, graças a Deus. Feliz? Muito. Realizada. Eu imagino, porque o dia C de cooperar da Cicred esse ano, a Guarda Mirim foi a escolhida para repaginar, para reconstruir ela, é isso? Isso. Nossa construção tem 49 anos e precisava de uma cara nova. Nunca tinha passado por uma reforma? Não, ela foi construída aos poucos, né? E desde então, desde 2005, quando teve a última construção civil aqui. E agora, terminou ou ainda faltam mais uns reparos? Nós temos alguns detalhes ainda que precisam ser feitos, né? Mas 98% da obra, ela já está concluída. Esse ano conclui ou não? Cremos que sim. Cremos que até a data aí do dia 30 de dezembro, toda obra já esteja concluída, né? A mudança a gente vai fazer no próximo ano, né? Mas a gente crê que vai concluir toda essa obra já. Choveu bastante também e atrasou um pouquinho, né? Os finalmente da nossa obra. Isso. Muitos dos materiais utilizados na obra, de excelente qualidade, né? E a gente sempre busca a qualidade. E esses materiais tiveram prazos também para serem entregues. Então, respeitando todos os prazos, a gente atrasou um pouco mais a chuva, né? O que você tem que ter a falar dessa parceria aí da Cicred? Sucesso, né? Eu acho que o olhar humano do Cicred, né? E de todos os cooperados e todos os parceiros que esteve presentes aqui nessa obra sempre foi o de melhorar a comunidade e trazer o melhor para os adolescentes. Então, acho que tudo somando e a gratidão e o resultado que a gente vem colhendo hoje é só sucesso. Quantos alunos tem hoje a Guarda Mirim? Hoje nós temos uma meta de atendimento de 300 adolescentes na Guarda Mirim, né? Sendo que cerca de 80 adolescentes já estão inseridos no mercado de trabalho. O restante aí procurando uma vaga de emprego. Tem algo mais a declarar aí do nosso bate-papo, essa reinauguração da Guarda Mirim? Não, acho que só a gratidão a toda a comunidade de Moarama, todos aqueles que abraçaram o dia C, né? Que não é só o Cicred, mas todas as empresas parceiras. A gente está muito feliz e eu creio que hoje vai ser um dia emocionante. É verdade. Você sabe quantas empresas estão nesse projeto? Bom, todas as empresas, eu não sei porque hoje vai ser uma surpresa para nós, faz parte da reinauguração. O Cicred não passou todos os detalhes para que a gente tenha fortes emoções hoje. Obrigada, Ana e parabéns e que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos os parceiros dessa ação. Eu já estou com a Charlene Sbízero, a nossa gerente da unidade da Avenida Londrina. Uma mulher que se envolveu tanto. Eu estava comentando agora há pouco. Pare para pensar numa pessoa feliz e tão envolvida com a Guarda Mirim que nessa mulher. É uma felicidade e é muito emocionante ver o trabalho dela. Não só dela, porque tem muitas outras empresas envolvidas. Mas eu estou falando dela como gerente da Cicred. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. É um prazer receber você aqui nessa data tão importante para nós. Uma data tão esperada. Uma data que nós sonhamos e sonhamos muito alto. Eu falo que nós sonhamos alto porque foi um projeto que nasceu um pouco tímido de início e foi tomando uma proporção, uma proporção audaciosa. Eu falo audaciosa porque nos dias que nós estamos hoje é muito difícil você organizar um evento dessa proporção, de trazer aí. Mas Deus sempre está na nossa frente. Deus está sempre nos guiando. E Ele nos guiou nesse projeto e guiou por caminhos certos. E foi onde a gente conseguiu concluir essa bela obra, esse projeto aqui de reforma dessa entidade que é a Guarda Mirim. Que eu já falei antes, é uma entidade que eu me apaixonei. que está dentro do meu coração e não vai sair nunca mais. Eu sei disso. A gente sente isso em você. Agora, o dia C de cooperar, deste ano, foi a Guarda Mirim, a adotada pela nossa cooperativa Cicrede Vale do Piquiri. Ano que vem, você já sabe de alguma coisa? Tamires, vamos... Todos os anos, sim, nós fazemos projetos, né? No dia C, é um dia de cooperar, onde a gente convida associados, empresas, comunidade, colaboradores para estar, assim, dando um dia. O dia C é um dia do seu ano voltado para uma ação. O nosso se tornou o ano C. O ano C porque foi uma ação durante todo o ano, né? Nós ainda não sentamos para conversar qual será a nossa ação do próximo ano, né? Mas, com certeza, terá, sim, alguma coisa. Para a gente encerrar aí nosso bate-papo, Charlene, o que você tem a falar para a Moarama, né? A nossa comunidade tão maravilhosa. Tamires, eu tenho só que agradecer a comunidade de Moarama, os associados, todos os apoiadores, todos os operários que trabalharam nessa obra. Foram pessoas que deram o coração para que esse projeto acontecesse. A nossa gratidão, em nome da Cicrede Vale do Piquiri, né? Deixo aqui minha gratidão. E que essa ação não fique só aqui, né? Que ela floresça no coração de vocês, que ajudou, e que está vendo esse projeto e dá certo. Tem como fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte para um mundo melhor já é o suficiente. Se cada um fazer a sua parte, a gente vai juntar todas as partes, fazer uma parte maior. E foi isso que aconteceu aqui nesse projeto. Então, a todos que apoiaram, que nos receberam, a nossa eterna gratidão. Tem como fazer e acontecer. Muito obrigada, que Deus abençoe. Parabéns, Charlene. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz e emocionada num projeto como você ficou com esse. Obrigada, Tamires. Um abraço a todos. Já estou com a Cláudia Bonatti. Vamos conversar com ela aí. A Cláudia Bonatti tem mesmo os anos de Cicrede que eu. Então, nós já somos... Não vou falar que nós somos velhas na Cicrede, mas já temos anos. Somos experientes de Cicrede. Negócio de velho é uma coisa que não existe. A gente vai ficando experiente. Velho é o mundo. Quando a gente chegou aqui, ele já existia. Verdade. Mas, minha amiga, hoje é um dia muito especial, né? Hoje é a reinauguração da Guarda Mirim. Um sonho que foi sonhado por muitas pessoas e que hoje a gente realiza aqui. Existe uma frase que diz que você precisa sonhar. Não você sonha. Depois que você sonhou, você planeja e depois você realiza. Então, foi isso que aconteceu aqui. O sonho de muitas pessoas que contou com as mãos, o coração, né? Dinheiro, trabalho de muitas outras pessoas. E hoje a gente está entregando isso aqui para a Guarda Mirim de Moarama, para a cidade de Moarama. Então, essas experiências do dia C, elas nos remetem assim, Tamiris, ah, quando eu faço bem, eu sou a primeira que recebo. Entendeu? Então, é o dia do voluntariado. É o dia que as pessoas que trabalham nas cooperativas, do mundo inteiro, que é o primeiro sábado lá de junho, de julho, e a gente se junta para fazer o bem para uma causa. Isso aqui é um exemplo. Começou lá atrás, começou lá em janeiro. No dia C, a gente estava aqui naquele sábado, o primeiro sábado de julho. A gente colocou a pedra fundamental e aí todo mundo trabalhou, trabalhou, trabalhou. Está trabalhando ainda, faltam alguns detalhes para terminar. E a gente está aqui hoje para entregar essa obra maravilhosa, que é essa Guarda Mirim, essa restauração. Isso diz o que para a gente? Não tenha medo de sonhar. Sonha, mas sonha e trabalha muito que a gente vai acontecer. Você acha que eu sonhava em estar no Cicred? Né? Não sonhei. Eu sonhava, eu sonhava que eu queria ser, queria ser importante em alguma causa. E de repente você faz tanta coisa na vida e você encontra uma empresa que tem um propósito muito parecido com o seu. E ali a gente vai trabalhar, a gente vai ter resultado e a gente vai fazer o bem. É uma corrente, né? Então é emociona, sabe? Eu estou aqui, vou ser cerimonialista hoje aqui, mas eu estou com medo de chorar, porque eu já estou quase chorando. Estou com um grito. Nós duas são muito choronas mesmo. Mas é isso, gente. Sempre que você tiver a oportunidade, faça o bem. Não importa para quem seja. Faça o bem e ignores aquilo. Talvez a pessoa nunca vai saber que você fez aquilo. Mas Deus que está lá no céu e vê tudo, ele já viu o que você fez. Eu acho que é isso que importa, né? Ah, mas eu não sei quem vai usufruir disso. Poxa vida. Não importa. O importante é o bem que você fez. Isso é gratificante. Tá bom, né? Já chega. Já. Minha amiga, eu desejo uma boa recuperação dessa gripe, que não é fácil. Também é muito quente e às vezes fica em ambientes fechados, com o ar ligado e dá nisso, né? Sai, volta, volta e sai, né? É essa a nossa função. Beijos. Que Jesus te abençoe. Amém, você também. Nós saímos da inauguração de uma unidade da nossa Cicrede Vale do Piquiri, a quarta, e já estamos na reinauguração da Guarda Mirim. E claro, o nosso diretor executivo da Cicrede Vale do Piquiri, senhor Moacir Neus, já está aqui comigo, que veio prestigiar esse momento tão importante da Guarda Mirim. Não podia ser diferente, né, Tambérez, de estar aqui, né? Prestigiando esse momento, esse momento importante para a Guarda Mirim. E esse momento importante que a gente, através do dia C, né, a gente celebra, né, o que a cooperação é capaz de fazer, né, o que a gente consegue tangibilizar, né, através dessas ações, o que o exercício da cooperação é capaz de fazer nas comunidades, nas localidades, né, e nas instituições, né, como aqui a Guarda Mirim. Então, aqui, a gente só tem a agradecer o envolvimento de todos os parceiros, de toda a nossa equipe, a Charlene, que liderou esse processo, né, a gerente da nossa agência aí da Avenida Londrina, e todos os parceiros e as outras cooperativas também, que se somaram a esse movimento. E aí, cada um aqui, a sua maneira, cada um da sua forma. Eu comentava agora com a equipe, aí eles me relatando que ontem estavam aqui, todos eles empenhados aqui, nos últimos detalhes, lavando, pintando, fazendo um monte de ajustes, né, e brincavam, né, que não foi preciso academia essa semana, foi um crossfit, né, que foi feito aqui, justamente para tudo isso ficar pronto. E muitas vezes a gente não para para pensar, né, Tameris, o quanto de impacto que isso gera, né, o quanto que as pessoas, a partir dessa participação, desse voluntariado, elas despertam nelas essa vocação, né, que ela é intrínseca do ser humano, né, da cooperação. E o dia C, né, ele é uma iniciativa da OCB, das Organizações das Cooperativas Brasileiras, da OCEPAR, que é a nossa organização estadual, justamente para despertar nas pessoas o quanto que, através do exercício da cooperação, nós podemos transformar as localidades, as instituições, as comunidades onde nós estamos inseridos. porque muitas vezes quando você vê uma empresa, uma empresa cooperativa, a exemplo do Cicred, a exemplo da Cevalha, a exemplo da Cocamar, as pessoas não percebem que ali, né, tem o exercício da cooperação. E esse tipo de ação, né, ela faz despertar nas pessoas como que a cooperação, né, ela é capaz, né, de justamente despertar essa questão do voluntariado e que ela é transformadora. E a cooperação, né, no modelo do negócio cooperativo, no Cicred, na Cevalha, na Cocamar, na Unimed, em tantas outras cooperativas, nada mais é do que esse exercício. Ou seja, uma empresa de propriedade coletiva, onde que, através da mutualidade, você promove o desenvolvimento, você gera benefícios para toda a sociedade. Então, eu, em particular, eu tenho um carinho muito grande por essa iniciativa, né, da OCB, da OCEPAR, e que nós, Cicred, abraçamos já há muitos anos, né, e a gente fica muito feliz em saber que os colaboradores aqui fizeram um crossfit, né, justamente nesse exercício, né, da cooperação para que esse espaço, né, estivesse pronto para abrigar, né, aqui as crianças, os jovens, os adolescentes, né, e, com certeza, né, dar mais conforto para essas pessoas, dar um ambiente mais acolhedor, né, e entendemos que isso faz parte também do nosso propósito, né. O nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera. Mas não é apenas lá na agência, não é apenas na relação direta com o associado, é em tudo aquilo que a cooperativa acaba se envolvendo na comunidade. Então, a gente só tem a agradecer a todos os parceiros, a nossa equipe, a toda, a vocês, né, que dão cobertura, que dão visibilidade a todas essas ações, né, porque isso é fruto, né, justamente de muito trabalho cooperativo, né, então, só nesse momento é agradecer mesmo, Tamires, agradecer a todos aí as pessoas envolvidas nesse projeto. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigado, Tamires, obrigado a todos. Nós vamos para o comercial e eu volto já já com mais entrevistados. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Olha só quem que chegou aqui também Para prestigiar a reinauguração da Guarda Mirim O nosso prefeito Celso Pouso Bom Eu já estava com saudades Mas ele está com tanto trabalho E a gente não pode exigir também A audiência com ele, né Temos que aguardar E agora é o momento Tudo bem contigo, prefeito? Tudo bem E você? Está tudo bem? Muito bem, graças a Deus Que ótimo, tudo bem A família está bem, saúde? Tudo bem, tudo certinho A Elza, como está a Elza? A minha irmã está bem Está bem, estive visitando ontem Está bem bacana, está bem legal O marido deu uma melhoradinha Que nós estávamos aguardando Um abraço, Elza, Sérgio Sérgio deu uma melhoradinha Meu cunhado E está tudo bem, está tudo bem Que ótimo Prefeito Hoje nós vamos Estamos aqui reinaugurando A nossa Guarda Mirim Que depois de tantos anos Está passando por uma reforma Muitas empresas Muitas empresas Estão envolvidas Mas a nossa Cicrede Pelo dia C de cooperar No dia D de cooperar Escolheu a nossa Guarda Mirim De que forma que o senhor vê tudo isso? Quando nós recebemos a visita Da Cicrede e da quadra Da construtora quadra Que estava elaborando o projeto E se propondo A fazer toda Arrecadar todos esses Insumos que nós íamos precisar Aqui eu recebi Logo em julho Eu recebi a visita deles E faltavam algumas coisinhas E eu que sou admirador Da Guarda Mirim Lá no nosso primeiro mandato Nós conseguimos Fizemos aqui Belos projetos Aqui que até hoje Estão dando frutos Eu foi em primeira instância Eu já me propus O município já se propôs A ajudá-los também Então aqui nós tivemos A participação de vários secretários Materiais de construção Tudo que faltou A gente conseguiu Trazer pra cá Pra que eles conseguissem Fazer essa reforma Tão aguardada E nós estamos tratando Isso foi em primeira mão Pra Cetamires Nós estamos tratando Da segunda Guarda Mirim De Umarama Primeira mão pra você Que notícia boa Boa, muito boa Porque aqui o local Atende inúmeras crianças Mas nós temos mais de 150 crianças Aguardando essa oportunidade De estar frequentando Então nós estamos aqui Conversando com a nossa presidente Aqui Pra gente estabelecer Uma segunda guarda Mirim Que é um projeto Ele é muito bom Esse projeto Eu conheci em 84 É uma maravilha Esse projeto Então a gente tem que pegar E fomentar As pessoas que querem Ajudar o município A administrar A cidade como um todo A gente tem que dar esse suporte E eu estou proposto A fazer isso Nossa, que novidade boa Eu sempre falo Que o programa da Tamires É cheio de novidades E eu dando essa notícia Aí pra vocês Agora de primeira mão Gente, é tudo de bom Prefeito, o que você gostaria De deixar aí Para a população Que está acompanhando O programa da Tamires Eu gostaria de desejar Um belo do Natal Que nós estamos bem próximos E amanhã vai ser a chegada Do nosso Papai Noel Vai ser um desfile maravilhoso Na Avenida Paraná Desejar um bom Natal E que o ano novo A gente tenha realmente Sucesso naquilo Que a gente se propõe Porque a gente tem que fazer O planejamento antes Pra alcançar a meta Que está lá na frente E eu gostaria que a população De Moarama realmente Observasse que o município Está querendo cuidar das pessoas Nós queremos cuidar Do nosso Moaramense Então estamos nas escolas Nas nossas creches Nas nossas escolas De profissionalizando Nós estamos aí Cuidando do nosso Moaramense Nós precisamos viver bem E nós queremos deixar A cidade bem Para o nosso Moaramense Eu sei Eu sei dos seus pensamentos Dos seus projetos E do seu trabalho Para o município de Moarama Aqui no Paraná Para vocês que estão Em outros estados Acompanhando o nosso trabalho Prefeito, muito obrigada Estou muito feliz em te ver Eu também Eu estou com o meu grande amigo Eu falo que é um grande amigo Porque a Quadra 1 Ela é responsável Pela construção Da minha casa Aqui em Moarama Então a minha casa Foi construída pela Quadra E também Michel Furlan Ele é responsável Pelo projeto Da Guarda Mirim A Quadra 1 Mais alguma coisa E vamos complementar Tudo bem Tudo bem, Tamires Boa noite a todos Bem, a Q1 Arquitetura e Engenharia Ela desenvolveu os projetos arquitetônicos O projeto arquitetônico Que a gente tentou entender um pouco Das demandas da própria Guarda Qual eram as necessidades Se trata de salas de aula Se trata de entretenimento E nós começamos a fazer o projeto arquitetônico Para poder apresentar junto ao projeto Dia de cooperar O dia C E a partir daí Foi se envolvendo cada vez mais E surgiu a oportunidade De a gente estar executando A obra A Quadra 1 Como a Construtora A Quadra 1 Construção E hoje a gente teve essa oportunidade Esse privilégio De fazer parte dessa história Não, eu sempre falo A Secred É uma instituição assim Muito humana E daí pega Uma pessoa para fazer o projeto A Guarda Mirim Humana Gente, não tinha que dar errado Deu muito certo Secred envolvida em muitas outras empresas Sem dúvida Aqui é aquele ditado É um trabalho de formiguinha Então cada um Cada empresário Cada instituição Ela teve uma participação Não importa quanto O que é que participou E essa participação É o que teve esse resultado É o que obteve o resultado Então talvez nosso papel hoje Ele está muito mais De fomentar isso De provocar De articular E gerar uma sociedade Mais próspera Gerar uma condição Mais digna Principalmente para essa base Que são os jovens Eu acho que os jovens É uma base É a nossa futura geração Que tem Se a gente consegue preparar isso Ter E a preparação dele Começa tendo Um lugar De maior qualidade Com melhor qualidade De uma forma mais digna Que ele possa ter Esse local de aprendizado Verdade Bom Faltam alguns detalhes ainda Termina esse ano? Termina E temos que terminar esse ano Já 45 minutos Segundo tempo Para deixar preparado aqui Mas eu acredito que São mais ajustes Mais detalhes E esses detalhes Estão mais relacionados Mesmo A tipo de acabamento Jardinagem Adequação Mas o principal Aqui com certeza Acredito eu Que nós atendemos O objetivo Dentro do que Foi fomentado em nós Verdade A chuva atrapalhou Um pouquinho Atrapalhou Foi isso Foi uma obra De 90 dias Mas praticamente 30 dias chovendo É verdade O que você gostaria Michel De deixar para o pessoal Que está acompanhando A nossa matéria Eu acredito que Essa Esse movimento Das pessoas De trazer um bem comum De Não esperar Simplesmente Pelo Pelo poder público Não que o poder público Não faça Não é isso Mas se a gente tem Uma vontade De fazer uma ação De a gente ter uma vontade Gentileza gera gentileza Se a gente tem vontade De buscar Algo De fazer o bem Eu acho que começa Com essa Com esse simples atitude E a gente observou Que as forças Das pessoas Faz uma diferença Muito grande E inclusive Eu acho que A partir do momento Que tem Uma integração Uma cooperação Entre as pessoas A gente consegue ter Esse resultado maravilhoso Que está aqui Verdade Cicred Dia C da Cicred Sempre Sempre mostrando O trabalho O dia C De cooperar É um sucesso Gente Agora vamos aguardar Qual é a novidade Para o ano que vem Né Michel A gente não sabe Não sabemos Mas eu acredito Tem certeza Que você não sabe Não sabemos Mas é interessante Eu acho que Reforçar Que nós estamos De passagem E a nossa passagem Sempre é construindo Um legado E esse legado Vai de cada um de nós Em simples ações Em simples atitudes E aqui a gente consegue Observar O quanto A força das pessoas O catavento O quanto ele soprou Para esse resultado Tão positivo Mas aí Estamos prontos também Eu acho que Já teve outras entidades Que veio buscar um suporte Seja para poder Recrutar um recurso E o que a gente puder ajudar A gente Deus Nos deu Essa resiliência Essa sabedoria Se a gente conseguir Utilizar isso Para o bem E também Contribuindo Com entidades Ou com outras pessoas Acho que nós estamos Fazendo a nossa parte Verdade Michel Que Jesus abençoe grandemente Parabéns por esse projeto Tão lindo E que está hoje Sendo entregue Muito bom mesmo Olha A gente fica feliz Por poder participar disso A alegria Ela é A alegria é muito grande Eu acho que Está participando De um projeto Tão maravilhoso Como esse Obrigada Obrigada Eu já estou com uma pessoa Aqui Ela é muito importante Também Uma peça Muito importante Nessa Reforma da Guarda Mirim Por motivo das crianças Eu já entrevistei eles Dois anos atrás A gente estava relembrando Que é o Christian Pelicani Presidente da OAB Da cidade de Umarama Aqui no Paraná Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires Puxa vida Bom te ver Igualmente Bom te ver aqui Principalmente Para fazer uma inauguração Tão importante Para a nossa comunidade O seu envolvimento Com a Guarda Mirim Em relação aos jovens E adolescentes Na verdade A OAB foi procurada Pelo pessoal do Cicred Alguns meses atrás Com esse sonho Do dia do cooperativismo De fazer um trabalho voluntário Em prol da Guarda Mirim De Umarama Em razão Do estado Em que se encontravam As instalações físicas Para esses jovens E adolescentes E quando a gente começou A conversar Envolver as instituições As associações A OAB acabou atuando Mais como um agente Facilitador disso tudo Para fazer a conexão Entre aquelas pessoas Que tinham vontade De melhorar A Guarda Mirim E aquelas outras pessoas Que tinham condições Financeiras De fazer isso Então Basicamente Foi alinhar Todas essas instituições Esse acabou sendo Um trabalho Que foi um trabalho Muito proveitoso Para mim No final das contas É vendo tudo isso Aqui pronto já Pois é Praticamente pronto Eu acho que tem Muita coisa ainda Para ser feita É um trabalho De longo prazo Mas é uma Para quem passou aqui E viu Como estavam As instalações Um tempo atrás Realmente está Impressionado Verdade Que mensagem Você deixaria aí Para a população De Umarama E toda a região A mensagem É que é a mensagem Da guarda É a mensagem Do trabalho É a mensagem Da dedicação De que Uma criança Independentemente Da família De onde ela vier Ela sempre tem Um potencial Sempre tem algo mais Basta ela querer Então cabe a nós Sociedade civil Organizada Promover condições Para que isso aconteça Para que as crianças Que tenham realmente Interesse em trabalhar Em crescer Que realmente Consigam fazer isso E consequentemente Isso vai Melhorar As condições Da nossa sociedade Verdade Muito obrigada Que Jesus abençoe Obrigado você também Eu já estou com Pastor e presidente Da guarda Mirim O senhor Pablo De Freitas Bittencourt Tudo bem com o senhor? Tudo bem Graças a Deus Feliz Muito feliz Eu ia perguntar Se está feliz Mas ele já falou Está na cara Assim né De tudo que Que a gente estava aqui Eu lembro que você Estava aqui também Quando a gente começou E ver tudo isso Que já aconteceu Está acontecendo A palavra que vem No meu coração É gratidão Gratidão a Deus E todo mundo Que está envolvido Com essa obra Com essa repaginada Um futuro Extraordinário Então a gratidão E também muito trabalho Arregaçar as mangas E trabalhar muito Agora eu te pergunto Pastor Virão mais Alunos Ou só vão ficar Com aqueles Que já estão Nós estamos Com a perspectiva De aumento De trabalho Então assim A gente tem demanda E agora com o espaço Ampliado Em alguns locais Provavelmente a gente vai ter Mais projetos A gente está até já Combinando com o prefeito A gente está sonhando Com outras coisas Ele já falou Já então Estamos tão alinhados Então a gente vai estar Com certeza ampliando Se Deus permitir Muito bom viu Adorei Amei a novidade Que bom Que bom Isso é muito bom O que você gostaria De deixar aí Para finalizar O nosso bate-papo Eu queria Primeiro agradecer A todos E também despertar A todos A continuar olhando Você que tem uma fé Orar Pelos adolescentes Profissionais Que aqui passam Que Deus abençoe Cada coração Cada pessoa que ajudou Direta e indiretamente Que Deus continue Abençoando vocês Agora ele tem que Assumir o posto dele lá Obrigada De nada Obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Obrigado